Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal e no vídeo de hoje, galera, eu quero estar trazendo todo o estoque da Ferrari e aqui é o estoque basicamente secreto, que não é aberto ao público. Então, vamos começar já. GTC Ford Lusso, essa daqui é uma T, é uma turbo V8, biturbo, 2018, 16 mil milhas, 235 mil dólares que é a pedida. Essa daqui é um Blue TDF, roda prata, pinça de freio prata, o interior bege, que carro lindo, passenger display, caramba, que lindo, a costura é azul, essa daqui tem o teto de vidro também, galera, isso é um monstro, um monstro. E ela tem 16 mil milhas, que o carro recebeu uso, mas está linda, linda, só está um pouco suja, né? Porque aqui acaba entrando vento e sujeira, mas está linda. Vocês gostariam de ver um carro desse no canal? Ou vocês não têm curiosidade? Porque eu, sinceramente, é um carro que muito me intriga, muito me intriga mesmo. Sempre tive vontade de ter uma FF ou uma GTC Ford Lusso. Agora, a T, eu só penso em ter, apesar de perder um pouco do barulho, por ser tração traseira. Aqui nós temos até uma V12, né? Aqui do lado, essa daqui eu não sei se está à venda, não está com preço, essa daqui é preta, com o interior rosso, né? O vermelho, costura branca, lindo carro, pinça de freio amarelo, um monstro, né? Só que, por sua vez, essa daqui é a tração nas quatro rodas. Aqui nós temos uma 488 GTB, essa daqui é um Grigio Silverstone, né? 2017, 10.200 milhas, 292, que é a pedida nesse carro. Muito bonito, linda, linda, linda. Aqui nós temos uma SF90, essa daqui não tem um aceto fiorano, bianco, avos, tudo em fibra de carbono. Lindo carro, lindo, lindo, lindo. Um verdadeiro monstro daqui, não tem preço, mas tem 444 milhas, então, carro simplesmente novo, né? Lindo. Ah, SF90, mil cavalos, né? V8, biturbo, o que nós precisamos falar? Aqui do lado, 812 Superfast, preta, interior caramelo, 2018, 6.500 milhas, 430 mil dólares, que é a pedida. Eu gosto muito dessas rodas, muito mesmo. Eu acho mais bonita do que aquelas curvadas da 812, mas essas rodas parecem que são mais raras. Aqui nós temos uma Portofino M, né? Modificato. Essa daqui era o demo, se eu não me engano, né? Era o carro demo aqui do Showroom. Então, 2022, 310 mil dólares, com opcional, o preço inicial, 222 mil dólares. Lindo carro, lindo. E aqui nós temos uma... Rapaz, essa F8 tá bonita, hein? Que linda. Rosso Corsa, roda cinza, pinça de freio vermelha também. Tem os bancos de carbono, volante de carbono, cinto vermelho. E o MSRP desse carro, 353 mil dólares. Não sei se vocês conseguem ver, mas 353 mil dólares com os opcionais. Lindo, lindo, lindo. Essa daqui é uma F8 Coupé. Uma linda do carro, maravilhosa. Aqui nós temos uma 488 Spider, também bianco avos. Ela envelopou aqui de preto, com detalhe vermelho. Isso daqui não é de fábrica. Essa daqui é 2017, 4 mil milhas, 355 mil dólares. O teto também envelopou de preto, né? Porque você pode nem ver que é um preto fosco. Mas tem aqui saída de ar em fibra de carbono, roda diamantada, pinça de freio vermelho. Lindo carro. Ah, ele colocou até aqui a tampa de combustível em fibra de carbono. Essa daqui tem os bancos confortáveis, né? Os bancos esses daqui são estilo Daytona, exatamente. Muito bonito o carro. Aqui nós temos mais uma 488 Spider. Essa daqui é roço Corsa, pinça de freio vermelha, roda diamantada. Ele colocou essas faixas. Essas faixas também não são originais do carro. Isso aqui é um adesivo. E essa daqui não tem preço. Mais uma SF90. Essa daqui também, roço Corsa. Roda diamantada. Essa daqui não é um aceto fiorano. Pinça de freio vermelha. Mais um monstro. E aqui, mais uma 812 Superfast. Agora, esse carro aqui é espetacular. Bianco Avos. Ela tem a roda, né? Que é em ângulo, né? Que eu estava falando que eu prefiro a outra, que é a raiada. Essa daqui é um Bianco Avos. Roda cinza, pinça de freio amarelo. Mas essa daqui, 2018, 3 mil milhas. Mas ela tem os bancos de carbono com o cinto cinza, costura branca e os bancos são cinza também. Essa aqui não tem o preço, mas eu falaria que é um carro provavelmente de uns 430, 440 mil dólares por ser 2018 e ter 3 mil milhas. Ponteira de escapamento preta. Um monstro. Um monstro. Linda, linda, linda. Eu gosto muito desse carro. V12 aspirado. Não tenho que não gostar, né? É simplesmente espetacular. Aqui nós temos uma Califórnia T. Também Rosso Corsa. Essa daqui eu acho que vai entrar ainda para venda. Pinça de freio amarelo. Caramba, está bonita. A roda pegou aqui um pouquinho. Que dó. E o painel também ficou no sol, galera. Que dó que dá, ó. Vai ter que arrancar o painel. Ah, não. Aqui basta arrancar essa parte aqui de cima. O resto está parecendo que está até bonito. Mas isso aqui precisa arrancar tudo para poder refazer. interior caramelo com costura diamantada. Essa aqui não tem o volante em fibra de carbono. Que é algo que acaba realmente perdendo muito valor. O volante em fibra de carbono é muito importante nas Ferraris modernas, né? Mas fora isso. Um belo carro. Configuração eu acho linda. Do Rosso Corsa. Com a roda cinza e pinça de freio amarelo. Essa aqui seria exatamente a mesma configuração da parte externa da minha 458. Mas essa aqui não está com preço ainda. Nós temos aqui uma F8 Spyder. Essa daqui já é o Rosso Escuderia. Que é legal para nós compararmos, ó. Na câmera vocês conseguem notar. Esse é o Rosso Corsa. Rosso Escuderia. Como é que esse daqui é muito mais alaranjado. Então, eu gosto mais do Rosso Corsa, né? Mas as duas cores são muito populares. Então, eu diria que é 50% a 50% do pessoal gostar, né? Mas simplesmente lindo que está esse Rosso Escuderia aqui. Com as pinças de freio vermelho. As rodas diamantadas cinza. Essa daqui também era o demo da F8 Spyder. Então, vocês podem ver, ó. Banco em carbono. Cinto de freio vermelho. E essa daqui. O preço dela, ó. Ela é 2021, 361. Então, esse carro aqui não está para venda por esse valor, né? Ela é o demo da F8. E aqui nós temos, do lado. Essa daqui já é outra Rosso Corsa. Então, a diferença. Essa daqui é uma Califórnia primeira geração. Igual a que eu tenho, né? Que é basicamente 4.3 V8 aspirada, né? A vermelha. Roda preta. Pinça de freio vermelha. Essa daqui, 2014. Então, basicamente, o último ano dela. 17 mil milhas. 145 mil dólares que é a pedida. Que dó. Essa daqui também, galera. O painel dela precisa ser todo refeito. Olha aqui. Está todo ruim, ó. É o painel dela. Essa daqui precisa arrancar tudo. Porque a parte aqui também está ruim. Ele rugou tudo, ó. Então, isso aqui precisa realmente ser todo refeito. Então, ele envelopou os retrovisores de preto. O teto está preto. E aqui nós temos uma 612 Scagliate. Essa daqui, o PPF aqui. Antigo. Só bem no nariz mesmo, né? Então, você não protege nada do capu. 2008. 7 mil milhas. Essa daqui é com câmbio F1. 230 mil dólares. Esse carro subiu muito de valor. Mas é um carro que tem um mercado muito específico, sabe? É... Particularmente eu mesmo. Eu acho que eu sou um apaixonado por Ferrari. Gosto e gosto muito. E eu não consigo gostar desse carro. Olha essa 612 Scagliate. Esteticamente muito feia. Aqui nós temos mais uma Portofino. Essa daqui também é uma modificata, ó. Pela boca dela. Olha como é que é super bonita. E nós temos aqui o interior beige. Essa daqui é 2022. O preço inicial, 230. Essa daqui com opcional, 263. Lindo o carro, lindo. Essa... Qual é o nome dessa cor aqui? Cadê, cadê, cadê? Eu não estou vendo aqui o nome. É extracampeonário. Então, é uma cor especial. Mas linda essa cor. Que cor maravilhosa que está nessa Portofino modificada. Um vermelho bem fechado, né? Aqui nós temos uma 458 Spyder. Preta. Interior. Beige. Pinça de freio amarela. Roda diamantada. Isso aqui é 2014. 6 mil milhas. 300 mil dólares. Que é a pedida. Ah, que dó. Galera, esse couro aqui. Painel. Se deixar o carro no sol. Não proteger. Olha aqui. O couro vai todo para o saco. Esse aqui também tem que arrancar o painel inteiro. Porque ali também está todo... Não sei se vocês conseguem notar, ó. Realmente está todo machucado. Uma pena. Aqui nós temos mais uma Califórnia. T. Preta. Linda. Pinça de freio amarelo. Roda prata. E muito bonita. Muito bonita mesmo. Mas, por sua vez, o painel também precisa ser refeito. Infelizmente. O painel... Essa aqui é 2015. Essa aqui, 30 mil milhas. Esse daqui usou o carro. Maravilha. 153 mil dólares. Mas o painel, ó. Também precisa ser refeito. Aqui nós temos 812 Superfast. Preta. Roda cinza. Pinça de freio. Amarela. E esse carro... Eu já vi esse carro. Ela é 2020 com 4.300 milhas e 384. Por que do preço tão barato, né? Eu falei para vocês que a branca deve estar sendo vendida por, mais ou menos, 2018 por coisa de 430 mil dólares. E essa estão pedindo 383 mil dólares. Porque esse carro tem histórico de acidente. Então, ele já foi pancado. Então, realmente, é um carro que acaba perdendo muito o valor. Eu não sei o quanto intenso foi o acidente. Mas agora, comprar uma Ferrari acidentada, nós sabemos que a pancada pode ter sido com muita força, né? Aqui nós temos mais uma 802 Superfast linda. Essa daqui, ó. Até a frente dela em fibra de carbono. Preta também. Até a capinha aqui da câmera frontal é em fibra de carbono. Essa aqui, 2018, 4.200 milhas, 430 mil dólares que é a pedida. Lindo carro. Preta, roda preta, brilhosa. Pinça de freio vermelha. Até aqui é em fibra de carbono com a ponteira preta. Lindo, lindo, lindo carro. Aqui nós temos um V8 Vantage S conversível. E esse carro, 2012, 10 mil milhas, 76 mil dólares que é a pedida. Muito bonito. Fibra de carbono aqui no spoiler frontal também. E aqui, para terminar, um carro que ele não está com preço, mas eu já vi online o preço dele. Aqui, 155 mil dólares, se eu não me engano, que é a pedida. Essa daqui é uma F430, 2007, tem por volta, eu acho que de umas 14, 15 mil milhas. Ela, 2007, ela não tem o opcional do freio de cerâmica, né? Essa daqui, o proprietário, quando pediu, não optou. Tem o Scuderia Shields, o interior é bege. Essa daqui é uma Spyder. Vantagem da F430 é que você consegue ver o motor, né? Lindo carro, lindo carro. Eu acho o desenho da F430 simplesmente espetacular. Então, galera, foi isso para o vídeo de hoje. Deixa aqui embaixo. Temos uma Ferrari saindo lá embaixo, vocês escutaram? Foi isso para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Desde já, eu só tenho a agradecer a força e audiência a todos. Até o próximo vídeo. Grande abraço.